Bom dia, bom dia povo angolano da cabine da Cunene, muito bom dia. Eu, o vosso irmão, Toynecongo. Toynecongo, Toynecongo é um pássaro que vive nas matas. E onde ele vive, ele vê todos os animais lá na mata. E às vezes ele vai nas aldeias. Também vê como o povo vive nas aldeias. Quando um animal perigoso não encontra comida lá nas matas, aproxima-se nas aldeias onde vivem humanos, aquele pássaro vê nas árvores, começa a cantar, cuidado, cuidado. Está lá vir o leão aproximado das aldeias. É melhor se esconder. É como que ele canta, assim que ele canta, as pessoas das aldeias não gostam, porque ele faz barulho. Mas na realidade, aquele barulho é a informação que ele dá. Porque está lá um perigo a chegar, está no caminho. E eu sou aquele pássaro. Nós, em Kikongo, chamamos aquele pássaro Toyo. Eu sou Toyo Nekongo. O nosso canal é chamado Ananekongo. O nosso número é 0044-740-4022-327. Se quiser escrever, dar o conselho, se inscrever neste canal, no WhatsApp, nesse número, teremos o seu conselho. Também teremos a sua opinião. E daí faremos troca das opiniões. Tenho o hábito, o costume de meter um rubrique, uma música Bacongo. Mas quando falo da situação de Angola, prefiro entrar diretamente no assunto. O povo angolano, queremos falar da história, um pouco da história de Angola. Antes de entrar no assunto, no fundo do assunto, vou tocar um pouco, vou regressar um pouco na história antiga. Sem discriminação, mas apenas a verdade. Angola conseguiu a independência em 1975. Como todo mundo sabe, 11 de novembro. Quando o MPL entra, para segurar o poder, ele vai dividir o povo. Ele vai mudar muita coisa. Vai dizer que não. Aquelas da UPA, da FNLA, são os airense. Se ver as cabeças que faziam isso, que diziam isso, eram mulatos. Não me leva mal, estou apenas a contar a história verdadeira. Eram mulatos a dizer isso. no seio das cabeças do MPL, havia alguns angolanos. Mas muitos não eram angolanos. muitos eram estrangeiros, faziam a parte. Até o Agostinho Neto, nascido no Cabo Verde, a mulher portuguesa, vai entrar na cabeça do MPL. Isso foi a causa do expulso do MPL. Porque ele chega no Congo, encontra o MPL. Vamos passar. O MPL consegue um poder, o MPL que vai começar a dividir as províncias. O MPL vai mudar o nome de São Salvador, a capital de Rambanza, vai virar província do Zaire. Não sabemos onde veio o nome. Ah, porque água, ah, porque Nzadi, mas se Nzadi é que Congo, então dá a província de Nzadi. Não começa a trocar, a dizer que não, porque é Zaire criar história. Aquela história é do MPL. Bembe, que estava no Banzacongo, Bembe vai sair do Banzacongo, vai entrar no IJ. Quem vai mudar isso? O MPL. Ambrich, Nzento, que era parte da província do... que estava no São Salvador, porque são Bacongos, vão tirar isso, vão meter isso no Bengo. quer dizer, estudaram para dividir o povo. Segue muito bem aquilo que estou a dizer hoje, meu povo. Essas são histórias de Angola. O Bengo, Ambrich, Nzento, vai fazer parte do Bengo. hoje está no Bengo. Hoje, quando fala das tribos de Angola, há alguns, você pergunta em Angola, ele não tem terra. Ah, porque sou de Angola. Se seguir muito bem, vai ver que não. Ah, porque sou de Luanda. você de Luanda, o teu pai e a tua mãe, ah, porque o meu pai é Baluba. A tua mãe é Baluba, mas eu sou Angolana. Ah, o teu pai é gato. A tua mãe é gato. Você saiu rato. Isso é incrível. E aquela menina vai sair na televisão e dizer que não, eu sou Angolana. De pai e o meu Luba, mãe e o meu Luba. É incrível. Só pode existir em Angola. Dois canjos fazerem gato. Só acontece em Angola. Passamos. Chuvas caem em Angola. Água de Calunga começa a entrar na cidade de Luanda. Ah, porque água está encher a cidade. Devemos procurar os velhos para calmar Calunga. Quem vão procurar? Vão procurar Bacongos. Ó, mas vocês não são Caluanda? Se o português próprio pagava imposto no Bacongos, na altura Bacolongos, até hoje não estão lá na ilha? Luanda são Bacongos. Luanda é bater mesmo que estão lá a fazer confusão. Quem vão chamar? Afinal, o Mpia sabe que Luanda pertence aos Bacongos. Só pode ser eles a calmar a água de Calunga. Vimos, já não tenho vídeo neste momento, está um pouco longe. no próximo programa vou meter se tiver alguém nesse vídeo pode me enviar por favor. Para mostrar isso ao povo. Os chefes mais velhos Bacongos vão na ilha ou no 4 de fevereiro para falar com água para se acalmar. Eu me lembro quando estive em Angola antes de sair de Angola eu deixei Angola com 9 províncias se eu ainda me recordo mas eu acho que eu tenho certeza foi isso. começamos a ouvir ah porque 15 ah porque são 18 eu me lembro quando saí de Angola havia Moçámedes não sei se Moçámedes ainda existe ah porque na província de Namíbia Namíbia o que? ah porque era Moçámedes ah então ok mudou ah porque o MPL ah eu vou pensar que era apenas província do Zaire era apenas da UPA da FNL que são os Zairens ah porque come pessoas ó do norte come pessoas ah tá bom os que comem pessoas hoje começaram a se casar com mulatas a viver com aqueles que tem medo dos langas mas vão acabar comer o país inteiro então o poder vai ficar na mão deles como são carnivores que comem carne não ficou só aí começaram a dividir continuaram a dividir agora começaram a dividir as províncias ah ah porque o ano do cubango também deve ser dividido como assim ah porque deve dividir a província de quando o cubango mas isso já é incrível mas quem está tomando essas decisões ah porque quando o cubango vai virar quando e cubango duas províncias oh até angola ficou com 18 províncias e hoje em dia o conselho do ministro antes de lá chegar os que eram do sul como a unita veio daquela parte do sul para também discriminar ah porque aqueles aí são bailundos como assim são bailundos já não são angolanos ah porque eles matam do norte come pessoas do sul matam não come pessoas só matam depois de matar fazem o que ah porque vão queimar ah porque vão deitar tudo isso a história do MPLA alguns do seio do MPLA queriam revoltar consoante os estou a esquecer a palavra que eu quis utilizar algumas decisões do MPLA a partir do maqui que é porque quem é filho do coisa não pode governar angola nunca mulato pode ser presidente pode ser ministro não sei o que mas essa ideia veio do maqui já não sei do MPLA quando você chega no poder já não se entende é ali que veio o 27 de maio alguns pretos que reclamaram foram todos executados para vos mostrar que não havia outra mão por atrás disso o português e alguns mulatos queriam matar verdadeiro filho da terra porque que o sabimbi sempre teve problema porque filho de angola porque um filho verdadeiro de angola de pai e mãe tem terra tem trigo tem língua isso foi o pecado do sabimbi e foi o pecado da unita foi também o pecado dos bacongos para ser filhos da terra com a língua com o trigo e a terra está lá o exemplo quando o outro morre leva na terra quando alguém da unita morre leva na terra quando alguém do MPLA e bacongo morre leva na terra mas quando o MPLA morre a família desaparece a terra desaparece já não conta a história e hoje a província chegaram a 18 províncias o MPLA hoje quer mudar o conselho dos ministros sentaram chegaram a conclusão que não até a província de Mochico deve ser dividido como que vocês vão dividir a província de Mochico mas esse conselho dos ministros são angolano verdadeiro ou são aqueles mulatos ruandês guinês Cabo Verdeano que sentaram para ver que não como estamos a vender Angola vamos vender a parte do quando Cubango dividir isso para quando e Cubango e vamos vender outra parte e também estava a chegar o momento de dividir Mochico oh de onde veio essa ideia de dividir Mochico ah porque Mochico deve ser dividido em duas províncias outra parte vai ser Mochico que a capital vai ser Luena a outra parte vai ser Caçai Zambese e a capital vai ser Cazombo mas Angola tem história terra de Angola tem história vocês se viram de onde de um momento para outro vão trazer um nome Caçai Zambese para ser o nome de uma província e a capitale vai ser Cazombo de onde vem esse nome de Caçai Zambese ah porque a maioria alguns do sul não são angolanos são zambianos que história é essa mas nós sempre tivemos essas fronteiras Temos fronteiras na Namíbia temos fronteiras na Zâmbia temos fronteiras com a RDC temos a fronteira com o Brazzaville isso sempre acontece mas cada um sabe que não eu sou de Angola talvez eu atravessava para cultivar é para andar todo dia é para construir uma casa também encontrei com uma dama mas eu sou de Angola ela também sabe que não é para gostar desse homem mas ele é de lá eu sou daqui vocês não vão utilizar isso para guardar o poder dignal eles são das armas é o que estou a falar não nasci Angola Angolano de pai Angolano eu amo Angola eu eu mato por causa daquela terra eu sempre disse eu tenho terra grande que eu sou dono que bisavô antipassado deixaram para os meus avôs os meus tios e eu sou dono ou eu da minha ideia e aquela ideia muitos vão morrer vocês podem ocupar meter chinês de o que não sei o que é e daí vocês vão entender que não na província do UIS que não existe feitiço existe hoje chegaram ao ponto de dividir Mochico mas Mochico tem rainha que sabe da história porque são autóctones daquela terra tem história vai lá falar com a rainha que está lá não também tem rei porque são donos da terra tem família tribo e a língua ela disse que não essa terra tem história aqui tem pescadores aqui tem relva que nós utilizamos aqui nós temos tipo das plantas que nós utilizamos aqui temos mamba que nós utilizamos para fazer salvos para trazer quando o pescador vai pescar para começar a trazer nossos peixes essa terra tem história e aquilo que nós temos aqui isso que faz a união desse povo quando diz que não eu sou do Mochico ele é orgulhoso ele pode dizer que não eu sou do no vale eu sou da lunda eu sou dembe eu sou choco eu sou bunda eu sou luchase porque ele é de Mochico aquela relva aquelas plantas que está a unir esse povo que faz orgulho desse povo de Mochico se vocês quiserem dividir isso então deixa isso com o nome que tem história Mochico Leste e Mochico Oeste aceitarão Mochico Leste a que a capitale seja Luena Mochico Mochico Oeste a que a capitale seja Casomo mas não nos traz o nome Caçai Zambese vocês estão a trazer Caçai que é o nome Suaile mas vocês quando trouxeram catanguej metteram catanguej a onde na Mochico metade na luna alguns en Luanda naquela parte da Viana nem isso que vocês fizeram vocês vão escrever Caçai e para fazer o que para perturbar o povo angolano é isso mas Caçai não é dos catanguej lá no Congo não é vocês querem ensinar o que a língua portuguesa a dizer que não Caçai Zambese aquele Caçai vai ser com C mas aquele Caçai Zambese Zambese não é inglês querem fazer o que querem lá trazer palestiniano ou querem lá trazer ruandês qual é o vosso plano do conselho dos ministros quantos angolanos verdadeiros autóctones fizeram parte daquele conselho dos ministros eu estou a perguntar isso será que o povo angolano sabe disso que estou a dizer hoje sabe que Israel está deslojar o povo palestiniano todos devem acabar naquela terra e Israel está arranjar país para meter aquele povo mas palestinianos não são árabes mas porque Israel nos leva nos países árabes Morocco Algeria Dubai Yemen onde a língua é a mesma a pele é a mesma o costume é a mesma mas vão lhes levar na RDC em Angola África do Sul África do Sul disse que não não aceitará essa besteira que deixa aquele povo na terra porque a terra é deles ah porque o o vice-ministro o diretor da inteligência da América veio em Angola veio debater o que é ele não veio conversar se vocês podem dar a terra para palestinianos vir viver não foi isso hoje catangues também querem terra em Angola muçulmanos já estão a ocupar Angola a fazer filhos há meninas a sair a dizer que não é para eu nunca fui muçulmana mas depois de me casar com um muçulmano cuida bem dos homens e das damas não maltrata não faz o que e aquele filho vai ficar depois de algum tempo aquele filho será de que país qual será a nacionalidade daquele filho porque o muçulmano não te leva ele veio quis de uma dama angolana então casas com a dama angolana leva na tua terra e é assim que se faz estão a vir agora fazer o que é aquele muçulmano eu estava a seguir um debate no tiktok os muçulmanos da guiné de cabo verde não sei de onde porque falam a língua portuguesa querem ensinar a porquê vocês querem a imigração é toda parte do mundo então se você é toda parte do mundo sai da tua terra do guiné vai em portugal fazer a imigração e Angola não Angola é a nossa terra nós não queremos crioules em Angola não queremos isso povo a guerra de Angola ainda não acabou quero vos dizer nunca tivemos um presidente angolano ainda não mas o dia que virá um presidente angolano no poder e aquele presidente terá o espírito como o presidente do G espírito como o presidente do Burkina Faso o espírito como o presidente do Mali a história de Angola vai mudar alguns vão entrar nos buracos sem querer alguns vão desaparecer porque a história será outra não esquece daquilo que estou a dizer hoje povo angolano seja bem atento toda essa história de dividir Muxico porque ali no sul muitos são simpatizados da Unida é apenas isso porque ali tem história tem tribos tem língua devemos lá fazer entrar pessoas para acabar com essa coisa de tribo da linguagem de terras vamos lá fazer caçar e zambese quando trocar de nome daí virão com a história de um povo que vai lá entrar assim que será um estrangeiro o nome também estrangeiro claro e aquele povo com o tempo vão pedir que não essa terra é nossa queremos que isso ficasse em nosso país daí vai começar a divisão de Angola eu disse quando saí de Angola 35 anos atrás Angola eram apenas novas províncias no sul eu não deixei Namib deixei Mossab deixei eu não deixei Zaire não deixei Zaire já virou Zaire mas quando o MP chega em Angola encontrou Mbanza Congo São Salvador capital Mbanza Congo Bembe estava no Banzacom Ambrisa estava no Banzacom começaram a dividir províncias aquilo era preparação de que está a acontecer hoje vimos os cagamos em Angola até trouxeram voos a entrar em Angola três semanas três voos dois voos por semana mas quem vai em Ruanda quem sai de Ruanda para vir em Angola essa é a mensagem eu tinha para dizer ao povo angolano quando a Unita ganhou as lições o povo devia sair chegar até no palácio tirar o que está lá e meter um filho verdadeiro de Angola para ficar presidente vocês deixaram e vamos continuar a pagar estão a fazer filhos em Angola e vão encher em Angola estão a ocupar todos os postos de Angola haverá um tempo já não haverá saída porque já não vamos conseguir sair abraço ao meu povo abraço a todo mundo com muito amor até a próxima essa é a informação que eu tinha para o meu povo até a próxima tchau tchau